Segura! O forro do Raquel Música é mais ou menos assim, viu? E eu quero o touro amarrado No pé da cajarana Me amarre o touro No pé da cajarana Em mim eu quero o touro amarrado No pé da cajarana Me amarre o touro No pé da cajarana E eu quero o touro amarrado No pé da cajarana Me amarre o touro No pé da cajarana Eu quero o touro amarrado No pé da cajarana Me amarre o touro No pé da cajarana Tô no bar de esquerdinha Eita, pá, cabençoado Terra de mulher bonita De vaqueira apaixonada E eu quero o touro amarrado No pé da cajarana Me amarra o touro no pé da cajaran No pé da cajaran Acá de Vucações O bairro Valde Ferreira Dançando um forró pegado Todo mundo é convidado No balanço do vaqueiro Dia 5 de janeiro Na terra que é tão bacana Nós passamos um fim de semana Torrendo atrás de gado E eu quero o touro amarrado Me amarre o touro E eu quero o touro amarrado Me amarre o touro Tem petróleo e o passinho Daqui a pouco entra E um forró vai topar Babendo um fim de semana E eu desço tomo cana Dançando um forró pegado Que o vaqueiro é prestado Nesse final de semana E eu quero o touro amarrado No pé da caixarana Me amarre o touro No pé da caixarana E eu quero o touro amarrado No pé da caixarana Me amarre o touro No pé da caixarana E eu quero o touro amarrado E eu quero o touro amarrado No pé da caixarana No pé da caixarana No pé da caixarana E eu quero o touro amarrado Legenda Adriana Zanotto